Olá, Maurício Luiz, e na manhã desta sexta-feira, dia 20, minha querida colega Luciana Costa esteve jornalizando na solenidade em homenagem aos 14 anos do Comando de Policiamento Regional Central. Criado em 2009, visando redimensionar as áreas de responsabilidade das unidades operacionais adequando-as às regiões integradas de segurança pública, o CPRC Central foi criado assumindo a responsabilidade territorial por 52 bairros e uma população de aproximadamente 800 mil habitantes através de oito unidades territoriais e uma de policiamento tático. Durante a solenidade, foram homenageadas personalidades que, de alguma forma, contribuíram para o CPRC Central, entre eles o comandante-geral da PMBA, o coronel Paulo Coutinho, que antes de assumir o cargo máximo da corporação, comandava o Comando Regional. Parabéns a todos que fazem e fizeram a história do Comando de Policiamento Regional Central, em especial ao coronel Magalhães, que hoje comanda a unidade, ao tenente coronel Wellington, que é o subcomandante da unidade, representando aí todos os oficiais e representando as praças. Parabéns à minha querida amiga Cabo Jack Dias, a mestre de cerimônia da solenidade e que foi elogiada pelo comandante-geral da Polícia Militar durante o evento. A qualquer momento eu volto girando a notícia no Jornalizando. Para a coleção, a fim de desfilar em continência o comandante-geral da PM. Modo patrulhamento do Comando de Policiamento Regional da capital central e desempenho um patrulhamento motorizado em todas as áreas. de Rosamãe e... ... ... ... ... ... Tchau, tchau.